E toma meu like logo de uma vez, toma meu like logo de uma vez, caçador de lenda Não, 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 eu já quero ver tudo, vai Não mato não, véi É perigoso, né? Na frente ali Tem uma pessoa aqui, não é possível? Tá Vamos ver lá qual que é Hã? Ó Cadê? Que ele chuta Não, 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 ele chutou Ele chutou Não, 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 não É nóis neto Renato, Renato Cê tá bem, cê tá bem? Renato Renato Renato, Renato Renato, Renato Renato, Renato começou a atirar em todo mundo? Toma no Léo! O cara ficou louco! E o demônio não para! O Wellington Gameplay Umberscore de G6 deu dinheiros BRLR 2 dólares. Para o ano está de parabéns, está assistindo Caçador Coração. Obrigado, mano. Obrigado pelo donate, você é foda. Mano, o cara começou a sair o sangue. Fedeu. Mas eu estou bem. Está bem o que, rapaz? Está muito louco, tio. Você está muito louco, guerreiro. Salve, Luiz. O cara endoidou. Toma! 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 Próxima vez tem que deixar o... Mano... Não, pior que mantém assim mesmo. Se deixar com uma faca é até pior. A arma não é verdade, Paul. O Woody mandou o Renato tava cuidando da B e do nada virou TR. Mano, vocês são doentes. Mano, meu Deus do céu, mano. A imaginação de vocês tá não, cara. O Guerreiro foi atrás mesmo. Foda-se quem tava ali no meio, fi. Airsoft com gás. Aí pegaram ele. Aí pegaram ele e tacaram. Aqui, morrinho de água. Renato. Ninho. Renato. Faca, segura aqui. Renato. Oh, mas eu tô bem. Tá. Tá bem o quê, rapaz? O que aconteceu, cara? Ficou? Cadê o minhoca? O dedo aí? O que foi no dedo? Se machucou. Rapaz, você foi atrás do minhoca. Você tentou matar o minhoca, rapaz. O minhoca tava atrás de mim. Minhoca, mano. Minhoca, Leo. Você foi pra cima dele do nada, mano. Cadê o minhoca? Caralho, tão atirando ainda? O que aconteceu, Renato? Você tá bem? Eu tô bem. Pega a armadeira, Leo. O que aconteceu? Pega a armadeira. Pega a armadeira. Pega a outra também. Nossa, cara. Eu tava atrás do minhoca. Não. Realmente, ele tava mesmo. Vocês são loucos. Vocês um atiram no outro aqui, rapaz. Mano, eu avisei vocês pra não mexer nesse bagulho, mano. Não tá mais armado não, né? Tirou. Eu tô com dor no peito, velho. Não, vamos embora daqui? Eu tô com dor no peito inteiro. Vamos sair daqui? Ninguém encosta em nada aqui. É direto e reto. Vamos embora. Caralho, esse cara é muito brabo, mano. Eu de verdade não sei quem é o nome dele. Cara, esse cara é muito brabo, viado. Ó, ninguém encosta nessa porra, viu? É pra ir direto lá pro carro. Não interessa. Foda-se. Esse cara é muito brabo, viado. Ó, gostei. De nada aqui. Adorei, mano. Tô com dor no peito inteiro. Esse cara é muito bom. Vamos sair daqui? Tá bem mesmo? Ó. Ninguém encosta em nada aqui. Hã? É direto e reto. É lá. Porra, viado. Vem cá, deixa eu ajudar. Que cara foda. Vamos. De três. Vai. Você tá bem? Tô com dor no peito. Não. Calma que nós não vamos embora. Vamos lá. Respira. Só respira. Pega aqui, ó. Alguém ajuda a minhoca. Fica ajudando minhoca também. Esse cara é muito pica, velho. Cadê minhas armas? Tá tudo guardado. Respira. Minha boca tá saindo sangue. Não, respira. Esse é o Marcelo? Esse Marcelo é muito brabo. Vamos embora logo daqui, gente. Desgraçada do gorila, só porque mandei cá, 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 cá. Vamos, Renata. Vai acompanhar, Renata. É porque, tipo assim, por exemplo, eu vejo hoje, os caçadores de hoje, numa hora dessa, por exemplo, o Thiago ia pegar e falar assim, gente, vamos pro carro e tal. Tipo assim, ia ser meio que, tipo assim, sendo cordial, sendo tranquilão, tá ligado? Falando na moral. O Marcelo, viado, esse cara aí, ó, ninguém encosta em porra nenhuma. Tá ligado? É dando ordem mesmo. Assumindo a responsa. Batendo no peito. Me acompanha. O cara é brabo. O cara é brabo mesmo. Vamos embora já. Ele tem, ele faz papel, tá ligado? Eu falei também pra ninguém mexer nisso. Cuidado, Renata. Meu peito tá doendo muito. Se apoia em mim, se apoia em mim. Se apoia em mim. Nem olha pra esses negócios que estão no chão, tá ligado, Ana? Nem olha. Meu dedo, acho que quebrou. Ô, louco. Nem olha. Vamos embora daqui. Segura em mim. Segura em mim. Tá segurado, relaxa. Fica comigo. Eu acho que eu trunquei, sei lá, o tornozelo, sério. Não. Vamos embora, fica comigo. A gente já vai embora. Que isso, caralho. Quebrou o dedo, tá com dor do peito, destroncou o tornozelo, tá frio. Não, não, não. Não, não, não. Aí não, pai. Agora o Marcelo vai dar, mano. Conhecendo esse cara, agora o Marcelo vai dar uma dura no Renato. Vamos ver. Não, não. Foi pra não mexer. Eu sozinho tá difícil aqui. Não mexe em nada. Já deu muito transtorno já mexendo nesse negócio já. Não toque em nada. O que é isso? O cara é muito brabo. Vamos embora. Ô, louco, tá com uma faca na mão, porra, rapazão? Que porra é essa? Tira a faca dele. Tá tudo apagando. Vamos embora. Para o vídeo não ficar longo, cortei a parte da trilha na volta, mas vai estar no segundo canal e a volta completa. Graças a Deus. Vamos embora. Senta aí. Senta aí. Ai, meu pé é sério. Calma aí. Ai, ai. Meu pé é sério. Esse aqui. Puxa, Marcel. Não sei. Não mexe, então. Ué, caralho. Não, vamos puxar, não vamos tirar nada. Tira o colete de mim. Várias interferências no microfone. Ué. Meu peito, velho. É sério. Respira. Respira. Tira a chave. Respira. O que você desmarca? Rapaz, depois a gente vai conversar sobre isso. Agora eu quero que você fique melhor pra gente ir embora. Olha isso, mano. Tipo assim, ele... Tá ligado? O que eu tô tentando explicar pra vocês a respeito do Marcelo? Existem pessoas, tipo assim, que quando tiver um problema, quando tiver, por exemplo, uma situação difícil, vai querer pensar em fazer alguma parada... Desde sempre, fazendo parte 2, na parte 2 da trilha da macumba. Não, mas com certeza, né? Com certeza. Existem pessoas, por exemplo... Eu sou uma pessoa igual o Marcelo. Por exemplo, surgiu um problema. Tem gente que vai falar, ah, eu acho que a gente devia fazer tal coisa. Ah, eu acho que a gente devia fazer isso. O Marcelo não. O Marcelo, ó. Agora, é assim, assim, assado, e nós vai depois conversar, tá ligado? Ele não dá... O bagulho já é, tá ligado? É pra fazer isso, isso, aquilo. Ele toma atitude na hora que tem um problema, tá ligado? É de pessoa assim, mano, que é foda. Eu acho pessoa assim, zica. Ele é direto. Exatamente o Woody da Booyah. Ele é direto, mano. Ele chama a responsa na hora que precisa, tá ligado? O cara é brabo. Ele sabe como agir, exatamente. Vocês tentaram se matar. Vocês dois tentaram se matar. Eu falei que não era pra mexer. O Placa falou que não era pra mexer. O que você foi mexer nisso? Olha lá. Por que você achatou, mano? Não sei, não sei. Zica. Se quiser filmar, nós filmarmos. Mas lá não rela em nada, mano. Não rela em nada, não mexe em nada. Onde nós está? Você está melhor? Tem que ir pro hospital, sério mesmo. Não tem carro pra ir pro hospital? Não, nós estamos aqui de moto. Não tem como. Minha perna não vai, fi. A minha perna torceu em três. Não. 100 mil, carai. É nóis, 100 mil, porra. Vamos tirar sua bota e ver se está quebrado. Vamos embora. Aguenta. Aguenta. Devagar. Alguém segura. Aguenta. Tá torcendo. Aguenta. Tá torcendo. Tá torcendo. Ah, mas depois não conversa sobre isso. Não, aperta não, velho. Sério mesmo. Tem que saber se está quebrado. Tá inchado. Olha aí, ó. O tamanho do pé. Não está quebrado. Você só torceu. É só torção. É aqui embaixo. É aqui, ó. Vai botar no lugar? Aqui que dói, né? É. Então, tá torcido. Vai botar no lugar? Marcelo manda o papo reto de uma vez só. Então pega lá, duas maneiras. Vai botar no lugar? Vai pegar pra lá. Não entra na trilha, não. Mas não vai ter conseguido algum carro pra nascer daqui. Nasceu de menos. Calma. Eu vou te levar de moto. Não tem como, velho. Eu tô com dor no peito também, meu. Todos estão bem. Alguns tiveram apenas escoriações. Os caçadores de lendas não vai parar. Reagem ao vídeo possuído, caçadores de lendas. Cenas reais. Não façam mesmo, as consequências são irreversíveis. Não façam mesmo, as consequências são irreversíveis. Não façam mesmo, as consequências são irreversíveis. Bravo. Mano, de verdade, eu... Aruan vê a lenda da caixa d'água e ela foi deixando para trás. Essa é boa. Não, mano. Cara, sinto saudades de pessoas como o Marcelo, assim, numa caçadores de lendas, assim, do Renato, mano. Dá pra ver que esse moleque era brabo, viado. É verdade. Um, dois, 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 dois